Amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, o Espírito guia daqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra e praticam. Ele é o Espírito que guia e nos conduz a toda a verdade. Veja só, uma das coisas que eu queria falar é especialmente com respeito ao porquê, porquê muitos têm feito sacrifícios, isto é, têm jejuado, têm orado, têm feito caridades, têm ajudado na igreja, têm dado palavra para outras pessoas, enfim, muitos são frequentes na igreja, são fiéis dizimistas, são fiéis ofertantes, são pessoas desprovidas, pessoas completamente espontâneas e não recebem o Espírito Santo, porquê, hein? Porquê? É isso que eu queria saber, mas o Espírito Santo já falou para mim. Mas você quer saber, não é? Porquê que ainda não recebeu o Espírito Santo se você faz tudo direitinho para Deus? Você faz tudo direitinho para Deus, na igreja, não é? Você ora, você faz, enfim. Só que, presta muita atenção. Deus, o primeiro grande mandamento de Deus é, você sabe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todo o seu pensamento, etc. O segundo, semelhante a este, é amar o próximo, amar o próximo, como a si próprio. Nós devemos amar o próximo como nós mesmos, como amamos a nós mesmos. Você sabe que amar a Deus e amar o próximo é a cruz que nós temos que carregar dia após dia. Amar a Deus, o relacionamento vertical, e amar o próximo, um relacionamento horizontal com as outras pessoas, especialmente, primeiro, com o marido, com a mulher, enfim, com os que estão ao seu redor, os seus familiares. Mas, veja só, minha amiga e meu caro amigo, isso você tinha que saber, tem que saber. Muitas pessoas, infelizmente, não recebem o batismo, o selo, a marca de Deus, o penhor de Deus, que é o Espírito Santo. Porque são pessoas que, apesar de conhecerem bem a palavra de Deus, a Bíblia, sabem muitos versículos de cor e solteado, só que não obedecem. Só isso. Obedece algumas coisas. Obedece, sei lá, 10, 15, 20, 50%. Mas, 50%, não obedece. E, se obedece, 99% e 1% desobedece, também não vale, tem que ser 100%. Primeiro, Deus. Segundo, o próximo. Ora, o que que acontece? O que que tem acontecido? O que que Jesus falou para os seus discípulos? Os seus discípulos, os seus discípulos, seguidores. Ele disse assim, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que eu vos mando. Depois, ele disse assim, isto vos mando, vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Aí é que está o problema. O que que adianta a pessoa dar oferta, colocar os seus bens no altar? O que que adianta a pessoa fazer sacrifícios, jejuns, etc, etc, mas não obedece a Deus. Não obedece a palavra dele. Você sabe qual foi o segredo de Abraão? Você sabe por que que Abraão veio a ser o pai de muitas nações? Você sabe por quê? Porque ele obedecia a Deus em tudo. Só isso. Não é que ele era, que ele merecia, Abraão não merecia. Mas por conta dessa obediência à voz de Deus, e hoje a obediência à voz de Deus é a sua palavra. Porque Deus falou com Abraão naquela altura, porque não havia palavra. Hoje, Deus fala com todos nós, com todos os que leem as Sagradas Escrituras, Deus, você ouve a voz de Deus. Eu ouço. Todos nós ouvimos a voz de Deus. O problema é que nem sempre nós atentamos para a palavra. Nós aceitamos. Isso aqui eu vou obedecer, mas isso aqui não. Por exemplo, amar a Deus, você diz, ah, eu amo a Deus. Mas quando se trata do próximo, por exemplo, aquela pessoa que lhe fez mal, aquela pessoa que lhe ofendeu, aquela pessoa que te insultou e você guardou um ressentimento, ainda que fosse pequeno, ainda que seja pequeno, você não está amando aquela pessoa, a obrigação sua, se você é de Deus, se você tem um relacionamento com Deus, obviamente, se você realmente cumpre o primeiro mandamento, com certeza você vai cumprir o segundo. Se não cumpre o primeiro, como vai cumprir o segundo? Então, muita gente pensa que cumpre o primeiro, mas não cumpre. Não cumpre porque não cumpre o segundo. Você só pode formar a cruz com a haste vertical. Quer dizer, você só pode ter os braços da cruz, quer dizer, o relacionamento você e os seus próximos, se tiver a haste vertical, quer dizer, se tiver uma comunhão com Deus. Será que eu fui claro? Se não houver um relacionamento você e Deus, como que você vai ter um relacionamento com os outros? Se Deus que você não vê, não sente, não toca, você não tem relacionamento, porque o relacionamento com Deus se faz quando a gente obedece a sua santa palavra, quando a gente segue a palavra dele. Aí sim, se a gente obedece a palavra, a gente vai amar o próximo. Amar, nós vamos amar uns aos outros. E amar, amiga e amigo, não significa você sentir amor por uma pessoa como se sente paixão por outra pessoa. Não, amar é querer o bem do próximo, querer o bem das outras pessoas. Então, se eu me amo, eu quero o meu bem. Se você se ama, você quer o seu bem. É natural? É natural. Mas, se você ama a outra pessoa, que nada tem a ver com o sentimento, você quer o bem dela. Mesmo que ela seja estranha para você. Por exemplo, você passa na rua, houve um acidente, tinha uma pessoa lá caída no chão. Se você ama aquela pessoa, que você nem conhece, você ora, oh meu Deus, guarda aquela pessoa, salva aquela pessoa. Você quer o bem dela. Mesmo que ninguém ouça você falando, orando. Mas, no pensamento, você ora, você fala, você quer o benefício daquela pessoa. Então, você está fazendo a vontade de Deus. Você está levando a sua cruz. Amando a Deus em primeiro lugar e, em segundo lugar, o seu próximo. Entendeu, amiga e amigo? Agora, com licença. Presta bastante atenção, por favor. Isso é muito forte. Eu postei ontem e vou colocar novamente isso. Se você honra a Deus, Deus vai me honrar. É o que ele promete. Eu honro os que me honram. E como é que nós podemos honrar alguém que não vemos, não tocamos, não sentimos? Quando nós obedecemos a palavra dele. Quando nós obedecemos a palavra dele, a palavra dele vai corresponder às nossas necessidades. Não é legal isso? Isso é muito forte. Quer dizer, se você honra a palavra de Deus, que é Deus, que é o Deus invisível, então, a própria palavra vai te dar certeza, convicção, fé, para você tomar posse das suas promessas. Por exemplo, você está doente, você está enfermo, mas você é uma pessoa de Deus mesmo. Você é cheia do Espírito Santo. Você foi batizada com o Espírito Santo. Então, você tem seguido a palavra de Deus direitinho, amado a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar o seu próximo. Muito bem. Então, você ouve a palavra de Deus no que diz respeito à obrigação sua. Mas, se você fica doente ou se você ficou doente, você pode chegar para a palavra de Deus, que é Deus falando. Você pode dizer, olha, Jesus já carregou essa doença no corpo dele. Está escrito. É o que o Senhor me diz. É o que o Senhor determinou. E por que eu estou com essa doença? Ah, eu não aceito. Pela palavra, essa doença tem que sair. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Pega a Bíblia, coloca em cima da enfermidade e fala, olha, eu tenho crido nessa palavra. Eu tenho honrado essa palavra. Agora, eu quero que essa palavra venha a me honrar. Me honrar como? O cumprimento das suas promessas. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Essa é a fé que tem que nortear a vida de cada pessoa que ama a Deus em primeiro lugar e também, em segundo lugar, o seu próximo. Segundo mandamento. Então, se o próximo é o seu marido, você tem que amar o seu marido, se é esposa, se são os filhos, se é o vizinho. Mas o vizinho, o vizinho é mau, você tem que amar, você tem que querer bem o vizinho também. Isso é forte demais. Entendeu? Se eu honro a palavra obedecendo-a, então a palavra tem obrigação de se cumprir na minha vida. Isto é, a promessa tem que acontecer na minha vida. Então, eu não posso ser enfermo, doente. Eu não posso. Eu não posso ter necessidades e carecer de comida, do pão nosso de cada dia. Não, não posso. Porque a palavra garante. Então, amiga e amigo, comece a usar a palavra de Deus assim. Faça um teste. Pega o livro, digamos, um texto. Por exemplo, existe lá o livro dos muçulmanos. Tem o livro dos muçulmanos, tem a Bíblia dos muçulmanos e tem também a Bíblia dos cristãos. Faça um teste. Faça um teste. Apele para a palavra dos muçulmanos e apele para a palavra de Deus. Vamos ver o que vai dar certo. Porque, com certeza, a palavra que é de Deus vai se cumprir. É ou não é? É apenas um teste. Só para você ter uma ideia de como você pode fazer uma prova àquilo que está escrito. Não esqueça, se eu honro a palavra, obedeço a palavra, sigo a palavra, a palavra receita de uma vida realmente de uma conduta justa e libada, e eu sigo isso, então eu tenho o direito de tomar as promessas para mim e me livrar dos males que me atormentam. Essa é a fé. Se você honra a palavra de Deus, você honra a Deus. E se você honra a Deus, a palavra de Deus tem que se cumprir na sua vida. As promessas de Deus. Tem obrigações, na palavra de Deus tem obrigações e tem promessas. Obrigações e promessas. Então você, presta atenção, você cumpre as suas obrigações com a palavra, então a palavra tem obrigação de cumprir as suas promessas na sua vida. Vai na igreja hoje, hoje é dia de Pentecostes. Hoje é o dia em que você deve receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo. Se você colocar toda a sua vida, toda a sua força, seu pensamento, seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, tudo, você coloca no altar e diga, oh meu Deus, está aqui a minha vida. Eu me entrego para que a tua vontade seja feita na minha vida como ela é feita nos céus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.